2 contra 1, pode ser o momento no Flamengo Bruno Henrique partiu, Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo Gabigol tá pedindo, tocou pro Gabigol, bateu Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol Gabigol O Flamengo não tava bem, nós tava na fase ruim Contratamos o treinador, com o nome de Jesus Organizou nosso time, a meta é ser campeão E trazer muita alegria pra nossa grande nação Tá difícil de parar, os Coringa do Flamengo Bruno Henrique arrascaído, e nosso menino Gerson Se tem jogo do Megão, a torcida dá um show Pode levantar plaquinha, hoje tem gol do Gabigol Se tem jogo do Megão, a torcida dá um show Pode levantar plaquinha, hoje tem gol do Gabigol Tá pedindo, Gabigol é artilírio, tá tranquilo Segue o líder no Brasileiro, time tá de parabéns Todo jogo nosso é guerra O Maraca grita alto, hoje é festa na favela De mitad de parabéns, todo jogo nosso é guerra O Maraca grita alto, hoje é festa na favela O Maraca grita alto, hoje é festa na favela